Profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler esse texto do verso 1 até o verso de número 8. Isaías, capítulo 6, verso 1, até o verso de número 8. Está escrito assim, na palavra de Deus, com a sua Bíblia aberta. Acompanhe-me na leitura do texto, por gentileza. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do Limear se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Eu fui convidado num tempo desse, ainda recente, deve ter talvez cinco anos, talvez no máximo, para falar para a ciúpa da nossa região. É o ajuntamento dos adolescentes pertencentes aos presbitérios, e então o sínodo promove esse encontro. E, na nossa região, esse tipo de evento ainda é bastante valorizado, há um investimento, um engajamento bastante volumoso nas igrejas, há uma dinâmica bastante legal. Só para você ter uma ideia, neste encontro de adolescentes da região, nós tínhamos quase 500 adolescentes, meninos e meninas, e foi realizado no IFES, no Instituto Federal. E, naquele convite que a diretoria do ciúpa me fez, eles queriam que eu falasse, que eu abordasse durante aquele acampamento, aquele encontro, há três dias, que eu falasse sobre essa expressão, Eis-me aqui. Só que não dá para falar da expressão sem antes falar o que estava acontecendo, o que aconteceu, para que, nesse momento, como que o profeta galgando um degrau de cada vez, conhecendo a Deus, contemplando a Deus, e contemplando a Deus, contempla a si mesmo, e contemplando a si mesmo, e tendo a consciência de quem o é, foi contemplado pelo perdão de Deus, e só depois de ser contemplado pelo perdão de Deus, é que ele chegou e pôde responder a voz de Deus, Eis-me aqui. E, naquela ocasião, irmãos e irmãs, eu resolvi falar aos adolescentes e aos presentes ali, inclusive vários colegas de ministério, que a experiência que Isaías experimentou, aterradora, que o massacrou diante da visão que ele teve de Deus, Isaías, eu disse, isso que eu vou dizer agora, Isaías jamais cantaria uma música gospel como a gente vê nos arraiais, no evangelicalismo brasileiro, que a música era, quando estou na presença do Senhor, dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de gritar, dá vontade de fazer isso, e tem aqueles trenzinhos que se faz cantando no embalo esse tipo de canção, disse para os nossos filhos que estão num processo, num período de formação, que a experiência de Isaías não dá embasamento para esse tipo de comportamento. A gente cuida desses meninos, a gente tem que falar a eles o que a palavra de Deus diz sobre Deus e como se portar diante de Deus. Eu percebi que, na minha fala, os meus colegas de ministério, de um lado, todos juntos ali, eles começaram a se movimentar. E eu continuei, terminei a pregação, e, quando eu terminei, havia uma movimentação dos meus colegas para que a banda, depois da minha mensagem, cantasse exatamente a música. E aqueles meninos ainda imaturos, talvez pensando que estavam afrontando a minha pessoa, cantaram a música. Aqueles irmãos, me parece que eles perderam a noção da essência, do ser de Deus, da majestade de Deus, e estimular os nossos filhos a tal comportamento, é levar os nossos filhos a uma perdição, porque jamais terão a compreensão de quem é Deus, e não tendo a compreensão de quem é Deus, não adorarão a Deus como tem que ser adorado. Porque ninguém pense que a adoração pode estar dissociada do ser de Deus. Ou nós adoramos o Deus da Escritura, ou adoramos o Deus que é resultado, uma fabricação da nossa mente, da nossa criatividade. Meus irmãos, esse texto, ele vem e está registrado dentro de um contexto depois da morte de um rei importante, rei Osías, que reinou cerca de 52 anos, e teve um governo próspero, foi um homem bem-sucedido, deixou marcas, obviamente que teve também os seus pecados, mas em linhas gerais, no seu governo, no exercício do seu reinado, vários benefícios o povo de Israel pôde colher. E aqui nós temos, irmãos, que este homem, bem-sucedido de certo modo, na gestão do seu governo, do seu reinado, ele tombou, ele morreu, porque morre, gente morre, pessoas importantes morrem, pessoas que deixam marcas que fazem com que o povo fique a viver depois de um tempo num saudosismo, pessoas morrem, irmãos. O rei morreu. O rei morreu. E porque o rei morreu, o povo passa a enfrentar, já vinha enfrentando, já no final do seu governo, mas o povo passa a enfrentar um drama. não só o povo, mas o profeta palaciano. Isaías é um profeta da corte, ele está próximo do rei, ele está ali, junto com esses homens importantes, ele exercita ou exerce o seu ministério no palácio. O palácio também chega a essa crise que assalta o coração do profeta. O profeta também está desolado. Porque quando alguém importante com a qual nós convivemos é retirado e se uma crise acaba se instalando, nós ficamos num determinado momento sem rumo. Porque nós tínhamos mirado naquela pessoa, nós tínhamos aquela pessoa como um paradigma, como um exemplo, e nós estávamos ali lado a lado, ombro a ombro, e de repente essa pessoa é retirada de nós, e nós sofremos o golpe dessa perda. O povo, portanto, enfrenta um tempo difícil. O povo enfrenta um colapso político. O povo enfrenta um colapso econômico. Aquela prosperidade toda já não existe mais. Mas, sobretudo, o povo enfrenta um colapso moral e espiritual. Num contexto em que está acontecendo uma inversão de valores. Vejam, com a sua Bíblia aberta, no capítulo 5, o Ai de Deus para o povo, no versículo 20. Quando você olha, você percebe que há traços disso na nossa geração, na nossa sociedade contemporânea. Veja o que diz aí o texto. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Veja como estava o cenário daquele povo. Uma situação, portanto, caótica. Os prognósticos amedrontadores. E o que fazer numa situação dessa? O que fazer num contexto desse? Com quem contar, para quem olhar, a quem buscar, existe solução? É nesse íntere, nesse contexto, portanto, que o profeta, pela graça de Deus, tem uma visão celestial. E aqui a gente já vai percebendo o seguinte, que a visão que Isaías teve de Deus, a visão celestial, ela afeta a nossa visão terrena. ela afeta o modo como nós olhamos para nós mesmos, como nós olhamos para os outros na coletividade. Ela acaba afetando de tal modo que vai levar-nos a reconhecer a nossa maior necessidade, vai fazer com que pensemos e termos uma compreensão mais apurada do que somos e de como estamos e de como só Deus pode mudar essa situação. ele contemplou a glória de Deus e contemplar a glória de Deus leva-nos a ver a nós mesmos também como nós somos e como nós estamos. E o que acontece aqui nesse texto? Para que então este homem pudesse dizer eis-me aqui? Três coisas. A confrontação, o perdão e a missão. A confrontação, o perdão e a missão. A confrontação nós vemos aí por meio daquilo que ele viu, por meio daquilo que ele ouviu do verso 1 até o verso de número 5. A confrontação, nesse sentido, se você notar, ela acontece mediante a visão que ele tem do Senhor assentado num alto e sublime trono e de seres angelicais que se curvam diante de Deus, que prestam culto a Deus e que proferem e que destacam o atributo da santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É isso que esse homem contempla, é isso que esse homem vê. é isso que esse homem escuta numa visão que tem ou que teve o verdadeiro Deus, do Deus vivo. O que nós percebemos, então, na confrontação, como que isso vai sendo construído e como que isso é deixado-nos como palavra de Deus? Primeiro, ele contempla Deus assentado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Não foi ninguém que contou para ele, não. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não dá para dissociar, aliás, é proposital essa menção de que no ano que o rei morreu para demonstrar o quão esse homem estava necessitado de que o seu coração fosse trabalhado e que ele percebesse que a morte do rei não destronou o rei que tem governo absoluto sobre todo o cosmo. O rei de Israel morreu, o rei de Israel tombou, mas o rei de toda a terra está vivo, absolutamente governando, como lhe é peculiar da sua natureza, do seu poder, do modo como ele conduz a história. Deus está sentado em um alto e sublime trono. Isaías precisava entender isso, Isaías precisava ver Deus. Porque quando a crise chega, irmãos, e a crise chega, vocês sabem disso? Porque quando pessoas importantes são tiradas de nós e pessoas importantes são retiradas de nós, nós corremos o risco de sucumbirmos, de pensarmos que agora é o fim, que a solução que nós aguardávamos ou que nós víamos em determinadas pessoas já não existe mais. E aí, este homem é levado e contempla o governo de Deus. Deus está sentado num alto e sublime trono, o Adonai, para falar que ele é o Senhor, que ele é o soberano da história, que ele é o soberano dos dias e que nada o apanha de surpresa. essa menção do reino ou do Senhor assentado num alto e sublime trono, essa ideia de trono é para trazer também, vem acompanhar de dois outros conceitos, o conceito de poder e o conceito de justiça, poder, soberania, justiça, aquele que vela por aquilo mesmo que falou e aquilo que ele está fazendo, ele verdadeiramente é o rei de toda a terra. O rei de Israel, descendente de Davi, já não existe mais naquele contexto, morreu, morreu mesmo. Mas o rei que é o Senhor da história de Davi e que fez promessa a Davi está vivo, absolutamente, assentado num alto e sublime trono. o que é que isso é importante, irmãos? Porque quando todos nós ou quando alguns de nós depositamos a nossa confiança numa liderança humana sujeita a ser extinta, a visão de quem é Deus pode nos salvar de uma crise avassaladora, pode nos tirar do buraco, pode fazer com que vejamos e compreendamos de que os nossos olhos não podem estar voltados e focados nessa esfera, é preciso olhar para cima, é preciso olhar para o alto, é preciso olhar para Deus, é preciso contemplar aquele que governa e que está conduzindo a história. Já dizia o salmista? Salmo 121, versículo 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, louvado seja Deus, o meu socorro vem daquele que criou todas as coisas e aquele que criou todas as coisas é o mesmo que mantém todas as coisas. Este homem, ao mesmo tempo em que ele contempla isso, ele está sendo confrontado com essa verdade. Segunda coisa, no confronto é que o Deus que está sentado é o Deus adorado. Versículo 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os seus pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, diz a palavra do Senhor nosso Deus. O Deus que está sentado no alto e sublime trono é o Deus adorado por suas criaturas angelicais. Os serafins se aproximam dele para adorá-lo e reconhecer que somente ele é santo, 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 que somente ele tem condição de encher toda a terra da sua glória. Essa visão ela mexe com o profeta. E aqui Al Mohler escreveu um livro maravilhoso pela editora Fiel traduzido lançado pela editora Fiel sobre pregação. Ele diz que há um grande simbolismo aqui na menção das asas destes seres angelicais que cobriu o rosto e das duas asas que cobriu os pés. Al Mohler diz que o seguinte que cobrir o rosto tem a ver com o modo humilde como aqueles seres se aproximavam de Deus. Eles não ousavam olhar diretamente na face do seu criador tamanha glória e a santidade de Deus e eles se cobriam portanto e diziam santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. Eles não ousavam olhar na face do criador e humildemente se aproximavam portanto reverenciando dando-lhe a glória que lhe é devida. Al Mohler diz que cobrir os pés tem a ver com pureza com santidade e nessa construção portanto aquilo que é declarado diante de Deus e de quem Deus é isso inevitavelmente vai mexer com o profeta irmãos. Irmãos nós precisamos entender preste atenção nisso Deus não é o nosso coleguinha de faculdade Deus não é o nosso amiguinho da escola talvez seja por isso que o reflexo do modo como nós nos comportamos seja tão desprovido de impacto de significado na sociedade porque nos parece que aquilo que nós anunciamos e aquilo que professamos e aquilo que as pessoas escutam de nós parece que é um ser do nosso tamanho e um ser do nosso tamanho não causa temor em ninguém um ser do nosso tamanho não nos chama reverência um ser do nosso tamanho não nos impele a uma vida de santidade ele é o senhor santíssimo ele é aquele de quem os serafins cobriu o rosto ele é aquele diante de quem os serafins cobriu os pés e não paravam de adorar dizendo santo 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 é o senhor dos exércitos não se cansavam de dizer quem é Deus em sua essência e nos seus atributos porque reconheciam que Deus está acima 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 da sua criação João Calvino disse algo que vocês certamente já ouviram ele disse o seguinte o conhecimento de Deus leva-nos ao conhecimento de nós mesmos e em outras palavras diz o reformador Genebrino conhecer a Deus é conhecer a si mesmo é como uma pista de mão dupla quando você conhece a Deus quando você depara-se com os atributos de Deus você é levado a conhecer a si mesmo a sua fragilidade na sua necessidade na sua condição no seu estado miserável de pecador que nós nos encontramos e aqui nós tiramos duas implicações disso de conhecer a Deus como Deus santo primeiro eu sou levado a uma compreensão de minha condição veja que o salmista diz meus irmãos eu imagino eu vejo no tom dessas palavras no teor dessas palavras o pavor o desespero de um homem que está sendo esmagado por conta daquilo que viu e ouviu está aí no versículo 5 ele diz assim então disse eu ai de mim estou perdido porque sou o homem de lábios impuros a primeira implicação do conhecimento de quem Deus é é levar a compreensão da minha própria condição nesse primeiro momento não há espaço para que eu fique olhando para a condição do outro eu olho para mim mesmo eu olho para dentro de mim mesmo eu não tenho condição de ficar fazendo juízo alheio contra a vida do outro porque eu sou levado a olhar para mim e em mim eu constato o quão perdido eu estou conhecer a Deus sou levado a perceber as minhas mazelas o quão impuros são os meus lábios o quão profano são os meus pensamentos o quão maligno é o meu coração eu não fico olhando para o outro a priori eu olho para mim e chego à conclusão estou perdido eu sou um pecador eu preciso de graça de Deus se Deus não agir eu vou morrer porque os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos estava numa nostalgia num saudosismo por conta da morte do rei de Israel mas agora ele diz meus olhos viram o rei o verdadeiro rei e ver o verdadeiro rei me leva a ver a mim mesmo o nosso problema talvez da falta de quebrantamento da falta de humilhação diante de Deus é que nós somos pródigos em olhar para a situação do outro o outro é sempre pior o outro sempre está numa situação de miséria está sempre prestes a ser demolido a ser punido mas a nós mesmo nós não nos vemos assim mas isso leva também a uma compreensão da cor uma compreensão da condição da coletividade primeiro eu não olho o outro antes de mim eu olho para mim mesmo depois eu tenho a compreensão também de que aqueles que estão ao meu lado que aqueles que estão à minha volta também estão na mesma condição habito no meio de um povo de impuros lábios todos nós somos não há ninguém aqui melhor do que o outro não irmão não importa o que você tem não importa o quanto você estudou não importa o quanto você já leu não importa você é um miserável pecador igual aos outros estou perdido sou um homem de impuros lábios o povo no meio do qual eu convivo também o é o povo não viu mas eu vi e tendo visto o que vi eu sei quem sou e sei como é o meu povo também imagina que você está caminhando e num determinado momento numa rua escura você está com a roupa branca camisa branca calça branca sapato branco parece até um um médico e de repente você tropeça e cai dentro de uma poça de lama e sai todo sujo mas por conta das trevas você não consegue perceber e à medida que você caminha e de repente aproximando de uma rua com a melhor iluminação você começa a perceber como estão as suas vestes e quanto mais você se aproxima da luz você vê o quão sujo você está você percebe que está sujo mas você também percebe que você não tem condição de remover aquela sujeira você não pode fazê-lo naquele contexto em que você está naquela condição que você está Isaías é confrontado irmãos ele se aproxima ele vê e vê a sua feiura seu estado miserável de pecado porque a santidade de Deus revela quem nós somos mas ele não tem condição de resolver e aí nós chegamos à segunda verdade a primeira é a confrontação a segunda perdão olha o versículo 6 versículo de número 7 diz assim então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado louvado seja Deus agora que o profeta evidencia sua consciência da sua miserabilidade porque esse reconhecimento esse conhecimento essa compreensão isso vai nos preparando para receber aquilo do que nós tanto necessitamos nenhuma pessoa pode estar certo nenhuma pessoa que chega a esta consciência a esta compreensão bíblica de sua condição jamais perceberá que ela necessita do perdão o profeta ele 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 não merece não tem nada nele que possa atrair o favor de Deus não há nenhuma virtude nele que pudesse fazer não é bem assim não Isaías não não tem mas há uma ação do céu em direção a um homem pecador na terra que se viu naquela condição eu estou perdido ai de mim eu sou um homem de lábios impuros como que fazendo uma confissão um reconhecimento por que se reconheceu pecador e por que se reconheceu pecador há uma ação do céu em direção a terra para contemplá-lo com aquilo que ele mais necessita com aquilo que nós mais necessitamos você e eu às vezes nosso coração enganoso quer fazer com que pensemos que nós precisamos de mais dinheiro que nós precisamos de mais reconhecimento de que nós precisamos de mais aplausos de que nós precisamos de mais reputação enquanto que a bíblia está dizendo não vocês precisam de restauração vocês precisam de perdão vocês precisam da cura da alma de vocês porque só isso pode reverter a condição de vocês e colocar vocês numa relação estreita usufruindo da companhia e da comunhão com o criador de vocês e sabe irmãos preste atenção nisso o perdão só é recebido por alguém que reconhece que é pecador porque só quem reconhece que é pecador vai confessar ao senhor jesus vai confessar diante de deus pequei meus lábios são impuros meu coração tem cada coisa terrível passa cada pensamento impuro maligno na minha cabeça é depois de uma de uma convicção profunda de algo que mexe com o coração que bagunça as nossas estruturas todas para que a gente perceba eu preciso de perdão é que há então essa ação graciosa de deus na direção do homem para contemplá-lo com o perdão e é aqui então que a gente vê também nós vemos também dois simbolismos da graça primeiro o altar simboliza lugar de purificação pelo sangue do senhor jesus o altar no antigo testamento sempre traz essa ideia de que o inocente é sacrificado em lugar do outro e que há derramamento para que o outro seja agraciado com perdão o perdão que nós precisamos e o perdão que recebemos tem a ver com aquilo que cristo fez no altar tem a ver com aquilo que cristo realizou de uma vez por todas para aniquilar definitivamente o pecado aquilo que constava na forma de ordenança que era que nos era prejudicial cristo cravou na cruz do calvário e bradão está consumado segundo o altar simboliza também lugar de purificação pelo poder do espírito santo do senhor nosso deus antes um homem apavorado pensando eu vou morrer meus lábios são impuros agora um homem tocado pela graça de deus pelo favor de deus alcançado e perdoado diz o texto que o serafim que havia tirado a brasa como atenaz tocou tocou a boca do profeta aquilo que ele havia professado meus lábios são impuros a brasa não queimou os lábios dele mas a brasa o santificou ele não ele não foi submetido a um sofrimento porque alguém haveria de sofrer mas tem algo bonito também que a voz declaratória do perdão eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado o irmão é tão bonito entender isso porque além de ser tocado a essa declaração que vai demandar de quem escuta um abraçar confiante de que algo que se precisava foi concedido há muito crente há muita gente com as suas crenças que aparecem talvez nessa noite tem gente aqui nessa noite assim que não conseguiu perceber essa dinâmica da graça desse deus que toca-nos que nos transforma mas que declara também a absolvição das nossas culpas o perdão dos nossos pecados é necessário abraçar isso acolher isso para não ficar encurvado mais você precisa entender com base naquilo que Cristo fez que uma vez que Deus nos perdoa perdoa para valer é preciso que haja irmãos uma apropriação da verbalização do perdão do perdão de Deus se Deus está dizendo que está perdoado a iniquidade que está perdoado o pecado agarre-se nisso entenda de uma vez por todas que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus permita com que a verdade declaratória de Deus entre no seu coração não alcance só os ouvidos você precisa de cura você precisa entender que você está livre para adorar que você agora está definitivamente perdoado você não tem por que carregar o fardo pesado mais abrace-se abrace-se nisso agarre-se a isso acolha essa verdade permita que ela entre no seu coração e a partir disso então sendo contemplado com perdão sendo confrontado e sendo perdoado que este homem vai ouvir então a voz de Deus agora sobre a questão da missão depois disso depois disso ouvi a voz do senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós disse eu eis-me aqui envia-me a mim profeta arrependido recebe perdão profeta perdoado recebe missão quem compreendeu o que Deus fez e recebeu o que Deus fez está devidamente preparado e comissionado para realizar a missão de Deus escuta o Deus missionário falando quem há de ir por nós a quem enviarei quem senão os perdoados senão aqueles que foram restaurados estão prontos a responder dizendo sim eis-me aqui no outro momento não tinha condição de ir mas agora por conta do perdão que recebi por conta daquilo que o senhor fez e me deu estou pronto a fazer o que o senhor deseja que eu faça o que esse Deus missionário é o Deus que escolheu usar a gente como a gente pessoas frágeis pessoas pecadoras perdoadas pessoas imperfeitas porém santificadas pela graça de Deus para que possam assim pregar o evangelho quem tinha os lábios puros agora tem os lábios santificados para proclamar para anunciar o evangelho de Jesus quem não se via capaz e que estava amedrontado agora tem coragem a partir do evangelho para dizer eu estou aqui à disposição meu senhor me envie quem pensava que ia morrer agora está habilitado a levar a vida para que outros possam viver envia a mim senhor estou aqui pronto para cumprir o que tu queres que eu faça e duas coisas aqui eu destaco para a gente caminhar para finalizar primeiro Deus só comissiona depois que o pecador é perdoado ninguém que passou pela experiência da transformação está comissionado e jamais ouvirá essa voz que eco dizendo a quem enviarei a quem há quem há de ir por nós porque os ouvidos não estão habilitados a ouvir essa voz que comissiona segundo todos aqueles que foram restaurados são comissionados podem anunciar a ordem do nosso amado salvador na grande comissão é ide portanto e fazei discípulo de todas as nações não era uma missão apenas para os apóstolos naquele momento a priori sim mas depois é extensivo a igreja de Deus a pregar o evangelho de Deus eu caminho para finalizar e cito aqui ao molho novamente quando ele fala o seguinte abre aspas se você quer saber o que um povo realmente crê a respeito de Deus não gaste tempo lendo os teólogos deles veja-os em adoração ouça o que eles cantam e como oram então você saberá o que eles creem sobre Deus o Deus a quem eles adoram fecha aspas você já conhece a Deus o Deus da escritura o Deus que se revelou a Isaías você já conhece a Deus o conhecimento de Deus tem levado você a um conhecimento de quem você é da real necessidade que você tem como que tem sido isso você já foi tocado pela graça de Deus entrou assim no ambiente de culto da solenidade do culto que prestamos a Deus e ali massacrado pelos seus pecados pelas suas culpas Deus já te visitou Deus está visitando alguém aqui nessa noite tocando dizendo assim olha você é pecador mesmo mas está perdoado os teus pecados você está escutando a voz de Deus Deus está falando com você nessa noite aqui Deus está chamando você para realizar uma missão se Deus está chamando você está disposto a obedecer a cumprir a dizer a dizê-lo eis-me aqui meu senhor se Deus está tocando você se Deus está falando com você qual será a sua resposta uma resposta é preciso é preciso ser dada não há um caminho de neutralidade eu não posso dizer nada agora senhor o dizer nada agora já é uma fala para Deus é dizer não vou não quero mas quem sabe nessa noite Deus graciosamente visita o seu coração toque a sua alma perdoe os seus pecados e chama você nessa noite para você realizar uma grande obra nós vamos ouvir uma música nesse momento essa música fala eu me rendo aos seus pés essa música Luciano e a sua família se prepararam para cantar eles já cantaram por ocasião do batismo das meninas essas ali